A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que não é bem isso que você está querendo Mulher elástica? Senhor incrível Não, tudo bem, eu já peguei o cara Ah, pegou sim Mas quem derrubou fui eu Claro que derrubou Ela estava olhando para mim E eu aproveitei para fazer o meu trabalho O meu trabalho, né? Um obrigado já vai servir Obrigado, eu não preciso de ajuda Olha, eu acho que você devia ser mais Flexível Querido Ainda dá tempo Opa, ele está vivo Ele tem um carro Rápido A gente tem que ir Ah, rapaz Teu outro favorito estava lá Trabalha para o bom boiado? O que eles estão fazendo aqui? Não, não vai dar para perguntar Mímicos não falam Pelo menos não podemos ter que ficar outro Waze Ou nos escapou Não, não vai dar para perguntar Tá legal, parece que temos duas opções aqui Que tipo de equipamento básico de hotel é esse? Eu sei lá, talvez seja para acordar hóspedes com a plaquinha de não perturbe na porta Os check-outs não esperam ninguém Nunca Abra-te, Sérgio Cuidado, você pode machucar alguém Desculpe, pessoal Sua parede foi quebrada com a finalidade de resolver crimes Agradecemos pela cooperação Vamos abaixar aquela plataforma de volta e seguir ele O hotel é grande Ele deve ter algum tipo de seguro Não esquenta Dá para alcançar daqui Um momento Deve ser um momento O que é que é que é? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Eu vou pegar Tchau, tchau. 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 Lá está ele. Temos que correr. Tchau. Tchau. Ei, ei, ei. É melhor não pegar ele sozinho. Eu o vi primeiro. Relaxa. Eu vou voltar pra te buscar. Espera aí. Tchau. 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 É incrível. Mulher, relaxa. Era bom vocês evitarem de se ver hoje. A gente está sendo meio flexível com a tradição. Até mais então. Não se atrasa. O gelado é gente boa. Tomara que ele encontre alguém especial. É, ele é o amigo mais legal que alguém poderia pedir. Ele está conseguindo uma vantagem contra a gente. Assim vou ter que remarcar meus planos pra noite. Ha, ha. Engraçadinho. O alarme do banco? Tem um roubo acontecendo. Capanga do bom voyage. Eles deviam estar indo pro banco. É claro. Acha que está na hora da gente fazer uma retirada. Vou encontrar um outro caminho. A gente consegue chegar lá se eu derrubar essa torre de rádio. Desculpem, ouvinte. Mas estão prestes a ter uma interferência no final. Desde que seja a única interferência no último, tá tudo bem. Eu acho que consigo chegar até lá. Seja lá o que for, temos que ser rápidos. Se eu conheço o bom voyage, ele já gastou metade do dinheiro em boias. Seja lá o que for, temos que ser rápidos. Seja lá o que for, temos que ser rápidos. Seja lá o que for, temos que ser rápidos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.